No flagrante da reportagem aqui da Zona Norte, da cidade de Caicó, do local de difícil acesso, a reportagem foi acionada juntamente com a RP02, da Polícia Militar, no encontro de um cadáver. A informação chegou à polícia, nós acompanhamos com a marca da exclusividade aqui, essa busca da Polícia Militar aqui no local e confirmada, trata-se de um cadáver e adiantado estado de putrefação pelo local de difícil acesso, local ermo. Acredita que provavelmente a pessoa pode ter se sentido mal, pode ter caído nas pedras e ter falecido no local, ou pode ter sido desolvado realmente aqui, somente a perícia do ITEP vai dizer se foi homicídio. Vou tentar chegar ao local, Roberto. Olha só, mostra lá os policiais, mostra lá os policiais, olha só, os policiais aí verificando, o detalhe no corpo, o detalhe no corpo realmente ali e adiantado estado de decomposição, já tem algum tempo já aqui pela situação do cadáver. Agora nós iremos acompanhar também a chegada do ITEP aqui da cidade de Caicó para ser feita a retirada do cadáver aqui do local e aí a remoção aí para o Instituto Técnico e Científico de Polícia. Vamos tentar se aproximar e chegar mais próximo aí do local. Já no flagrante da reportagem, olha só, o cadáver aqui no local e adiantado estado de decomposição, um local realmente difícil de acesso. Mostra lá os policiais também subindo aqui, meu caro Alberto. É um local difícil, os policiais vão acionar aí também a polícia civil para comparecer aqui ao local e a gente faz esse flagrante na marca da exclusividade. Parece ser um, parece aliás, é um corpo, um cadáver do sexo masculino realmente, como se ele tivesse caído aqui no local e simplesmente falecendo aqui nesse ponto. Não se sabe, como eu já disse antes, se trata-se de um homicídio, uma pessoa morta e desovada aqui no local ou se simplesmente uma pessoa que tenha falecido por causas naturais. Somente, repito, a perícia do ITEP vai dizer se trata-se ou não de um homicídio ou de uma pessoa que tenha realmente falecido por questões naturais. O procedimento agora, RP-02, é acionar aí o ITEP Polícia Civil, né? Exatamente, já está sendo acionado a civil como também o ITEP para remoção do cadáver. Esse trabalho realmente de parceria, população, imprensa, polícia, dá certo? Porque dificilmente, se não fosse uma informação no popular, nem a imprensa e nem a polícia poderia encontrar esse corpo aqui, né? Com certeza, a polícia, o trabalho da polícia só funciona se houver parceria com a sociedade. Isso é o resultado, né? Tem a informação, a gente vem checar e realmente confere. Obrigado. Portanto, aí a polícia permanece aqui no local, viaturas ali em barra, ali mais abaixo, viatura da RP aí aguardando, o comando realmente da Central de Operações, da Polícia Militar, que vai, na verdade, agora acionar a Polícia Civil e conduzi-lo para o ITEP, onde será feita a devida necrópsia. Polícia Militar fazendo uma checagem aqui no local, muito importante esse trabalho de local de crime, a gente parabeniza a ação da RP-02 e acaba encontrando que parece ser aí dinheiro, né? Dinheiro e talvez se encontre droga. O local aqui é local para desova realmente, local aí para se matar, para se esconder o corpo de difícil acesso. Mostra aqui, por favor, Alberto. Deixa eu ver aqui um pacotinho, por favor, para você estar no local. Só filmar aqui o local. Olha só, Alberto, vem para cá. Está onde? Aqui, aqui, olha só. Mostra o detalhe aqui, um isqueiro, seria um isqueiro e um pacotinho que a polícia, seria dinheiro? É dinheiro. Seria moedas, seria moedas, olha só, moedas, um isqueiro, moedas, aqui próximo ao corpo, é o que a gente registra, cadáver permanece aguardando a chegada, portanto, da polícia civil. Abre mais aí a imagem. E também do ITEP, que terá muita dificuldade aqui para chegar realmente no local. Populares chegam aqui no local, onde o corpo é encontrado, é a informação que teria já sido reconhecido por uma pessoa que mora aqui. Como é o seu nome? Como é o seu nome, querido? Messílio. Messílio. Bota, foca lá, Alberto, no corpo. Acha que trata-se do... Chico Mago. Chico Mago. Por que você acha que é o tal do Chico Mago? O cheio que está aí é ele. Ele estava desaparecido? Era, que dá boa passagem. Era usuário de drogas? Eu não sei. Sabe formar, não? É. Todas as características batem para esse Chico Mago. É. Ele tinha problemas mentais? Eu também não sei dizer, não. Morava aqui, próximo aqui? Era. Ali perto de Gonzaga, ali. A família dele mora ali perto de Gonzaga. E você já tinha visto ele outras vezes com essa mesma veste, com essa mesma roupa? Isso é. Você não tem dúvida disso aqui? Não tem dúvida não. É o Chico Mago? Mas certeza mesmo é ele. Chico Mago. Sim, o Chico Mago. Somente, repito, a perícia do ITEP vai dizer se trata-se ou não de um homicídio ou de uma pessoa que tenha realmente falecido por questões naturais. O procedimento agora, RP-02, é acionar aí o ITEP Polícia Civil, né? Exatamente. Já está sendo acionado a civil como também o ITEP para a remoção do cadáver. Esse trabalho realmente de parceria, população, imprensa, polícia, dá certo? Porque dificilmente, se não fosse uma informação popular, nem a imprensa e nem a polícia poderia encontrar esse corpo aqui, né? Com certeza. O trabalho da polícia só funciona se houver parceria com a sociedade. Isso é o resultado, né? Tem a informação, a gente vem checar e realmente confere. Obrigado. Portanto, aí a polícia permanece aqui no local. Viaturas ali mais abaixo, viatura da RP aí aguardando o comando realmente da central de operações, da polícia militar, que vai, na verdade, agora acionar a polícia civil e conduzi-lo para o ITEP, onde será feita a devida necrópsia. Tá aí, portanto, na marca da exclusividade, com imagens de José Alberto, repórter Cartuso Silva, da Zona Norte, bairro de Boa Passagem, próximo aqui à subestação, um local de difícil acesso, em uma meia pedras, a uma serroteira, como é chamado o local, um grande serrote, são grandes pedras, o que dificultou o acesso da nossa reportagem e também do acesso da polícia aqui do local. Cardoso Silva, para o RN Urgente.